Música A festividade é um tempo para celebrar, mas também é tempo de parar para refletir sobre a libertação que é a plenitude da dignidade humana. Tem também por base a solidariedade fraterna de todos. Por esse motivo, a festividade Senhora Santana começou com as novenas nos bairros que fazem parte da paróquia. Comprometidos com a casa do Evangelho de Jesus Cristo, devemos ao Pai das Misericórdias as nossas preces e pedidos. Por todas as coisas, por todas as famílias que sofrem e passam necessidades para que possam encontrar o conforto e o alívio. A todos os seus sofrimentos, nós os pedimos todos. Por Santo Antônio, a gente está em vossas preces. Na simplicidade de um povo humilde, a fé prevalece em meio às dificuldades. Como nos fala, os jovens Érica e João, que são responsáveis pelas novenas na comunidade Nossa Senhora das Graças, que fica localizada no bairro Jardim Tropical. O objetivo de nós estarmos fazendo as novenas nas residências é para unir o povo daqui da nossa rua para, quando nós estivermos na nossa capela construída, na nossa comunidade, nós podermos dar continuidade no trabalho que nos é dado por Cristo. Foi ele que nos escolheu, então nós temos que dar continuidade no seu trabalho. Ok, agora vamos passar aqui para falar com o João, que vai nos falar uma mensagem de motivação para os jovens que queiram ajudar aqui na comunidade. Então, uma mensagem deixada, eu falo aos jovens sem corajar, ser jovem e corajoso. É preciso caminhar sem medo, forte, firme e corajoso. Tem que ser jovem assim, no caso, para enfrentar toda a dificuldade que a igreja encontra hoje, no nosso município de Breves, principalmente na parte periférica da cidade, no caso, para cá, que é tido como parte de periferia. Então, é preciso enfrentar todas as dificuldades, todos os obstáculos que dificultam a evangelização. É preciso caminhar sem medo e enfrentar. Como fui chamado pelo pessoal ali da igreja, Nossa Senhora da Consolação, e eu sou dirigente lá, fui apontado como dirigente e aceitei. Aceitei sem medo de seguir, porque há muito tempo já sigo a igreja, já fui caminhando pela igreja, foi chamado do Espírito Santo. Então, é isso que nos move. É Jesus que nos dá a vida, é para eles que temos que trabalhar. Que este ano, mais uma vez, seja uma festividade abençoada. Que nossa Pradoeira Santana interceda junto à sua filha Maria. Uma abençoada festividade a todos. A moça que brota do amor, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.